Um começo de jogo no estádio Os Pioneiros com o Paraná atacando. Juninho obrigou o Renan a fazer grande defesa. Que chance perde o Paraná no começo da partida. Depois Juninho tentou de longe, a bola passou perto. O Parto tentava na bola parada, cruzamento para a área, mas Resende mandou para fora. Juan parou na defesa do Paranaclube. E o primeiro tempo terminou em 0x0 nos Pioneiros. Na segunda etapa, precisando da vitória para se classificar, Juan chutou de longe, defesa de Bruno Grassi. Do outro lado, Gustavo França bateu fraco de fora da área. A melhor chance do Pato foi no escanteio de Bozel. A bola passou perto e no chute de Edson, cruzou a linha do gol, mas não entrou. O tempo foi passando e o placar não saiu do zero. Final, Azul e Esparto Branco 0, Paranaclube 0. O Paraná garantiu a vaga para as quartas de final com o empate. O Pato vai precisar pelo menos um empate fora de casa contra o Cianorte ou uma combinação de resultados para avançar na competição.